E o vídeo de hoje vai ser um tour pelas lojas Havan aqui da minha cidade. Espero de coração que vocês gostem do vídeo de hoje. Pessoal, esse aí foi o primeiro dia que eu vim aqui nessa loja Havan. Eu já tinha ido em uma loja da Havan, mas em uma outra cidade. E aqui na minha ainda não tinha ido, por incrível que pareça. Essa aí foi a primeira vez. E então, eu quis fazer aqui um tour detalhado pra vocês, tá? Eu não vou fazer o vídeo todo narrado não, tá? Vou passar músicas aqui também, porque eu quero que vocês vejam tudo em detalhes, tá? Aí eu estou na parte das lingeries, tá? Lingeries, meia, pessoal, eu fiquei encantada com essa loja. Porque realmente a variedade de produtos, de coisas que tem o que vocês imaginarem, realmente pode encontrar aqui nessa loja. Roupas de dormir, roupas pra banho, tem realmente de tudo. E aí eu estou chegando perto aqui do espelho pra vocês verem aí o meu esposo, o meu filho e eu filmando aqui pra vocês. E eu já quero pedir pra quem não é inscrito, pra já se inscrever, deixa like, comentem, que pra mim é um enorme prazer responder cada um de vocês. Tem realmente muita variedade mesmo. Essa loja realmente está de parabéns, muito limpa. Olha o brilho desse piso, pessoal. Realmente tudo de qualidade mesmo. E aí vou estar mostrando tudinho em detalhes, vou soltar uma música e daqui a pouco eu volto aqui interagindo mais com vocês. Tchau. 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 E essa sessão de brinquedos está realmente maravilhosa. E aí está o meu filho e o meu esposo já pegando essa bola e já começaram a brincar por aqui também. Quem me acompanha por aqui sabe que sair com eles dois é sempre diversão. No último vídeo eu coloquei aqui as compras do mês e até por lá esses dois aprontaram também. Então sair com eles é sempre diversão. Meu filho ama bola, pessoal. Não pode ver bola e já quer brincar. Mas lembrando que eles estão em uma loja, né, pessoal? Mas mesmo assim eles fazem isso. Pessoal, que loja incrível essa, viu? Realmente está de parabéns. Vou mostrar todo o detalhe dela para vocês. Acompanhe aí o vídeo até o final porque realmente esse vídeo está aí, ó, maravilhoso. Tchau. 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 E olha só esses fogões maravilhosos, pessoal. Perfeito, né? Pra quem quer fazer aí sua cozinha planejada. Nossa, essa realmente é uma loja perfeita de vocês irem. Tá aí o micro-ondas também já embutido. Nossa, muito, muito a perfeição mesmo. Olha essa coifa, que linda. Essa aí ela tem 60 centímetros, pessoal. Eu vou comprar uma dessa, só que eu tô à procura de uma com 75 centímetros. E por aqui eu não achei. E olha essa cervejeira, pessoal, da Consul. Perfeita. Nossa, realmente tudo muito, muito lindo mesmo por aqui, tá? Realmente aqui você encontra de tudo mesmo Tem esse freezer também maravilhoso, enorme ele, pessoal Olha a variedade de geladeira que vocês encontram por aqui Nossa, realmente cada uma mais linda que a outra E aqui eu vim mostrar mais em detalhe esse freezer Porque realmente ele é bem grande, tá? Tá? Pessoalmente ele é maior Essas cafeteiras também maravilhosas Nossa, pessoal, se eu pudesse eu levava um produto de cada aqui Porque realmente é tudo muito, muito perfeito Essa cor vermelha eu amo demais, demais mesmo Se eu pudesse trocaria todos os meus eletrodomésticos pela cor vermelha Porque realmente eu amo de paixão E aí eu já tô aqui na parte das batedeiras Muito lindas, pessoal Tem essa da Britânia, olha só Tem em vermelha, em preta Nossa, demais essa loja Realmente é uma loja incrível Que realmente tem de tudo Aí tá as partes das bicicletas Muitas variedades mesmo, tá? Pra todas as idades tem por aqui Tem aí a parte dos gamers Pra quem gosta aí de jogos Tem essas cadeiras aí maravilhosas Meu filho amou Essa azul aí É bem parecida com a que ele já tem Tem a parte aí dos bebês, né? Pra quem tá gestante Com filho bebê Nossa, aqui realmente tem muitas variedades Tem esses aspiradores de pó Cada um mais potente que o outro aí, pessoal Nossa, perfeição Realmente é aqui Empty streets Memories Memories Of the end Right from the start You're an obsession In my head I can't look at Your eyes Your kiss You're sparing My skin I feel so empty Inside There about You bir I'm 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 I am Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E mais uma sessão para nós, dona de casa, se apaixonar. Porque realmente as variedades que tem aqui é incrível. Olha só essa taça maravilhosa. Rosé, pessoal. Incrível. Eu tenho uma amiga que me segue aqui no canal. Que o nome dela é Mariana. Quando eu vi essa taça em cor de rosa, eu só lembrei dela. Porque ela ama rosa, pessoal. Então, tudo que eu via rosa, eu realmente lembrava dela. Nossa, tudo muito lindo. Esse açucareiro aqui. Perfeito. Perfeição, pessoal. Realmente, tudo aqui é muita perfeição. Tem as boleiras também, que eu fiquei apaixonada. E olha só essas panelas, pessoal. Maravilhosas. Nossa, olha o brilho dessas panelas. Realmente, muito, muito, muito lindo mesmo. Eu amo a cor vermelha, como eu já tinha falado, né? Então, chegar aqui nessas partes realmente foi incrível. Tem esses potes herméticos também. Perfeito, né, pessoal? Olha só essa boleira. Linda, né, pessoal? Na cor rosa. Perfeição. Realmente, tudo muito, muito lindo mesmo. Achei linda essa jarra de suco aqui em vermelho também. Ela é em acrílico, tá, pessoal? Mas um acrílico bem resistente. Eu realmente achei muito, muito lindo. Nem queria sair mais dessas seções. Olha essa boleira. Mari, é a sua cara, amiga. Ela ama a cor rosa e eu amo a cor vermelha. Muito, muito lindo. Tudo que tá aqui nessa seção, realmente, as donas de casa realmente se apaixonam. Esses potes herméticos. Eles são muito, muito bons mesmo, pessoal. Depois, eu quero comprar mais na calma, porque realmente, eles são ótimos. Essa taça também maravilhosa. Nossa, muito... É de se encantar, realmente, essa parte. Por aqui, na verdade, todas as seções, elas são maravilhosas. Como eu disse, tem de tudo, né? Olha esse cabide que meu filho pegou. Muito maravilhoso. Até ele ficava encantado com as coisas e saía me mostrando. E aí, eu pegava pra estar mostrando pra vocês também. Realmente, a variedade aqui é muito grande. Olha essas frigideiras, pessoal. Tem de cores aqui, ó. Pra todos os gostos. Não tem como você sair daqui e não levar nada. Porque realmente é tudo de muita qualidade mesmo. Muita variedade de cores, de produtos. Nossa, pessoal. Muito incrível. Incrível mesmo. Essa loja realmente está de parabéns. Tem essas partes aqui de silicone, né? Porminhas de silicone. Tem aquela outra lá que meu esposo mostrou. Que é pra colocar na iFry, né? Pra... Tá sendo o melhor. Pra gente não tá precisando lavar iFry todos os dias. Tem mais panelas por aqui. Realmente, é uma variedade incrível. 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 Realmente, é um tanto Brasil. Realmente, é um tanto Brasil. Esses são ligning. Música Música E agora já estou aqui nessas partes dos tapetes, já mostrei aqui uma boa parte pra vocês, realmente pessoal tem muita variedade. Estou chegando perto de um tapete que eu fiquei encantada pessoal, que o pelo dele é bem alto, foi esse tapete aqui, nossa ele é maravilhoso, eu nunca realmente vi um tapete assim, tão fofinho como esse. Ele é tão fofo pessoal, que se eu colocasse na sala um desse, realmente eu ia querer ficar lá deitada o dia inteiro, porque realmente é muito confortável. Esse aí ele é menor, ele custa R$149,99, mas tem o maior, o de sala mesmo, que já já eu vou mostrar pra vocês. Realmente muito, muito lindo, eu amo tapete, quem me acompanha aqui sabe que eu amo tapete. Até sofá tem por aqui, tem essas almofadas aqui também belíssimas, olha essa taça também pessoal, perfeição né, fiquei realmente encantada. Muito, muito, muito lindo mesmo, tudo de ótima, ótima qualidade mesmo, travesseiros, muito incrível pessoal. Olha só esse, esses outros tapetes, e esse aí pessoal é o tapete que eu fiquei mais encantada mesmo, porque ele é bem grande. Tem esse aí de pelo de animais pessoal, olha só, nunca vi esse tapete, desse tapete né, em nenhuma outra loja, realmente só nessa na Havan, que eu encontrei, pra quem gosta assim, de tapete, em pelo de animais, realmente vai ficar encantado com esse tapete aqui. Incrível, incrível mesmo, ele é R$999, mas realmente é lindo. Tem esses puffs também, perfeitos, em várias cores, e tô voltando aqui pra mostrar em mais detalhes, esse aqui, que o pelo dele é bem alto pessoal, nossa, realmente, eu fiquei muito encantada. Se eu pudesse, realmente eu levaria esse, porque eu amo né, colocar tapete na sala, e esse aqui, com essa qualidade, nossa, realmente, ele é muito perfeito, mas com certeza um dia eu volto aqui e levo ele, porque eu realmente fiquei encantada. O meu esposo também ficou bem encantado, o meu esposo também ficou bem encantado com esse tapete. E além dele ser enorme né, tem a, o pelo dele que é bem alto, tem esse outro redondo, e ele custa pessoal, esse com pelo bem alto, ele custa R$1.999, ainda divido em 10 parcelas. Mas, pra mim, no momento não está dando pra me levar, então eu não vou levar por enquanto, mas um dia, com fé em Deus, eu vou levar, porque realmente fiquei encantada, encantada mesmo. Agora sim, eu vou levar, porque eu vou levar por enquanto, porque eu não tenho que levar, porque eu acho que o senhor sabe isso aí. Tchau! 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 E olha só essa centrífuga pessoal, meu filho está mostrando aí que ela não abre, ela tem aí a trava de segurança, aí tem que destravar para ela poder abri-la, sou muito interessante. E aí ele disse, mãe, vem filmar essa parte. Aí eu filmei, tô mostrando aqui pra vocês. Muito legal, né, pessoal? Tem esse outro fogão aqui, do mais básico, né, mais lindíssimo também. Lindo, lindo mesmo, pessoal. Realmente tem de tudo aqui. Tem esses fornos elétricos que eu fiquei encantada também. Churrasqueira. Nossa, tem de tudo, pessoal. Sanduicheira, a parte dos refrigeradores. Eu já fui lá, mostrei pra vocês. Achei lindo esse forno elétrico. Fiquei encantada realmente, pessoal. Muito, muito lindo. Pra quem quer fazer a sua cozinha planejada, não quer daquele fogão, né, coloca ali o cooktop com esse forno elétrico. Realmente fica muito lindo. Tem a pipoqueira também, vermelho, que eu amo. Nossa, lindo. E pra finalizar aqui o vídeo com vocês, estou fechando com chave de ouro, mostrando esse refrigerador maravilhoso. Esse, o congelador dele é embaixo, na parte de baixo. Fiquei encantada com esse refrigerador, pessoal. Muito, muito lindo mesmo. E eu quero agradecer a cada um de vocês que me acompanharam até aqui. Deus abençoe mesmo vocês. Se gostaram, comentem aqui embaixo que eu vou trazer sim mais conteúdo desses aqui pra vocês. Fiquem com Deus. Tenha aí um excelente dia. Deus abençoe mesmo vocês. Tchau, pessoal. Fiquem aí com o finalzinho do vídeo. Tchau, pessoal.